Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Essa semana a gente inicia mais uma semana, dessa vez com a temática de porcentagem. A questão de hoje vem da banca FGV e diz o seguinte, uma loja tem a seguinte política de vendas. Se um produto for comprar à vista, o cliente pagará o valor indicado no produto com 5% de desconto. Entretanto, se pagar a prazo, após um mês, deverá fazer um pagamento único do valor indicado no produto com 10% de acréscimo. Um produto que, a prazo, custa R$ 264,00, se comprado à vista, custa alternativa A, R$ 210,00, alternativa B, R$ 213,84, alternativa C, R$ 225,72, ou alternativa D, R$ 228,00. Bom, antes de resolver a questão, vou deixar aqui o convite para você se tornar membro do nosso canal, tendo acesso à nossa comunidade, ao vídeo exclusivo, que toda semana tem um, ao e-book mensal, já com acesso a todas as questões e as lives exclusivas. Inclusive, essa semana é a última semana resolvendo questões do e-book de janeiro. Então, provavelmente, essa semana já está lá na nossa comunidade o e-book com as questões de fevereiro. Então, a gente ainda não tem nenhuma questão resolvida de fevereiro, mas você já pode ter acesso a todas as questões que serão resolvidas. Assim, vocês, todas as questões, tendem a resolver, e à medida que elas vão saindo no YouTube, vocês vão aqui, vindo aqui, para poder assistir as resoluções dela. Bom, sobre a questão de hoje, a temática é porcentagem, mas nós vamos resolver ela também, utilizando regrinha de 3, né, tão importante na matemática. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas essa questão tem uma peculiaridade, né, nessa loja. Se a gente compra à vista, a gente recebe 5%, 5% de desconto, né? Ótimo, 5% de desconto. Se a gente compra a prazo, nós vamos ter 10% de acréscimo. Então, não sei se vocês tiveram o mesmo pensamento que eu, mas em nenhuma situação a gente vai pagar o valor real do produto. A verdade é essa, né? Ou a gente vai ter um desconto, ou a gente vai ter que pagar um acréscimo. Bom, quando a gente tem 5% de desconto, então significa o quê? De 100% menos 5% de desconto, a gente está pagando, então, 95% do valor desse produto. Então, esse é o valor com desconto e que quer saber a questão, né? A questão pede para a gente achar o valor à vista, ou seja, o valor à vista é 95%. Esse é o valor X que a gente precisa encontrar aqui na nossa questão. Já o valor a prazo é 10% de acréscimo. Então, é como se a gente pagasse 100% do valor do produto mais 10% de juros. Ou seja, a gente pagaria 110% do valor original. Então, a gente paga aqui 110%, que nesse caso equivale aos R$ 264. Bom, regra de 3 a gente faz multiplicação em X, né? Multiplicação cruzada. Então, a gente multiplicaria ali 110x vezes X, que é igual a 95 vezes 264. Acabamos nós, ó, 264 vezes 95. Vai dar bastante, mas vamos lá, vamos na feira. 5 vezes 4, 20. Coloco 0 e sobe 2. 5 vezes 6, 30. Mais 2. Desce o 2 e coloco o 3 lá em cima. 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. Vamos até apagar aqui pra não embolar. 9 vezes 4, 36. Coloco 6, sobe 3. 9 vezes 6, 54. Mais 3, 57. Coloco 7, sobe 5. 9 vezes 2, 18. 18 mais 5, 23. Vamos lá fazer a soma, então. 0 aqui, desce. 6 mais 2, 8. 3 mais 7, 10. Sobe 1. 3, 4, 5. E depois o 2. Então, vai dar 25.080. Então, aqui, ó, 25.080. Bom, pra gente achar o valor de X, então, nós vamos ter que fazer uma divisão agora. 25.080 dividido por 110. Dá pra simplificar aqui um zero? Vai ficar, então, 2.508 dividido por 11. Então, vamos lá, ó. 2.508 dividido por 11. Bom, começa dividindo aqui o 25. 25, 25 por 11, dá 2. 2 vezes 11, 22. 25 menos 22, 3. Desce o 0, 30. Vai dar por 2, novamente. 22 vezes 11, 22. 30 menos 22, 8. Desce o 8. 8 dividido por 11, 8. Porque 8 vezes 11 é 88. Zero aqui. Então, o nosso valor, no caso à vista, é de 228 reais, tá? Então, a nossa alternativa correta vai ser a nossa alternativa letra D. Então, o valor com desconto é 228. O valor a prazo é 264, certo? Então, a gente poderia encontrar aqui também o nosso valor original, né? O 100%, que seria o valor real do produto. Mas, na verdade, a loja trabalha com um desconto e depois com um acréscimo, né? O valor real, na verdade, não tem nada de real, porque em nenhuma situação a gente iria pagar esse valor. Enfim, loucura da loja, mas pra gente que é concurseiro, a gente precisa achar o valor que tá pedindo, né? E, nesse caso, então, era os 228 reais, que era o valor com 5% de desconto. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.